Música Pra você que me conhece, eu sou o Jorge Cajuru. E pra você que não me conhece, eu também sou o Jorge Cajuru. E agora, com a nova grade de programação da emissora que mais cresce em esportes no Brasil e que chega a mais de 100 milhões de brasileiros, a jovem e ousada TV Esporte Interativo. Nova grade de programação. É, agora com horário rígido. Por exemplo, o Cajuru Pergunta agora é hoje. É toda segunda-feira, 8 da noite em ponto. Eu tô parecendo o Jornal Nacional. 8 da noite, toda segunda, Cajuru Pergunta. Hoje é dia 27 de fevereiro. O meu outro programa, o Cajuru Sob Controle, é todo dia de segunda a sexta, às 7 e meia da noite em ponto. Parabéns, como dizia Boni. Horário é horário em televisão pra respeitar você, meu patrão e meu único sensor. Pensei, quem é que vai estrear na nova grade de programação do programa Cajuru Pergunta, que chega a sua 22ª edição. Pensei num craque, num jogador, que hoje é empresário, de negócios, de grandes eventos. Um cara que eu tivesse vontade de bater um papo com ele, como na época boa em que a imprensa esportiva podia confiar no jogador e recíproca verdadeira. Pensei num gênio cobrador de pênalti, pensei num gênio com a perna esquerda, que botava a bola onde quisesse. É ele quem está aqui e que vai conversar conosco. Djalminha, que prazer, craque! Prazer todo meu, Cajuru. Você tá bom? Tudo bom, Marcos. Tudo tranquilo? Tudo na paz. Pô, não tá de gravata, de paletó, empresário bem sucedido do showball brasileiro? Continua daquele jeito, não muda de estilo não, de roupa não? É, quando é necessário a gente coloca um traje, mas é... Mas você não gosta, né? Gravata, paletó... Prefiro do jeito mais esportivo, que é como sempre, me sinto bem, né? Acho que não é necessário. Até porque o que as pessoas querem de você é o teu conteúdo, o teu produto e pronto. Esse negócio de roupa é uma bobagem, né? Claro, claro. Nem sei por que que eu tô com essa camisa, com essa gravata, não sei. Inventaram, Cajuru vai. Mas tá ilegal. Vai na roda, obrigado. Ô, Djalminha, eu começaria perguntando pra você o seguinte. Vem cá, cara. Quanto que um Djalminha hoje, jogando futebol, você está com? Quarenta anos. Quarenta e um? Parou com trinta e quatro? Isso. Parou cedo pra caramba, né? Hoje você, se estivesse jogando futebol num Flamengo que paga salários de um milhão, ou no Palmeiras, ou no Corinthians, ou no Santos, que pagam salários de três milhões e meio, quanto você pediria? Quanto o Djalminha merecia ganhar hoje se ele estivesse jogando bola, como ele jogou e como ele encantou a você aí de casa? Essa pergunta é boa, né? Porque a verdade é que você tem que acompanhar o mercado, né? Eu acho que estaria aí entre esses tops do futebol brasileiro hoje. E às vezes, assim, quando a gente fala desses valores, às vezes parece até que é mentira como o mercado subiu, como os jogadores estão ganhando. Eu acho que merecem, né? Merecem. É um negócio, o futebol é um negócio bilionário, né? Sem dúvida. Se estão ganhando é porque geram pra isso, né? Então, é merecido, mas sem dúvida nenhuma, são outros tempos. No nosso tempo não se falava dessas quantidades aí astronômicas. Então, o Djalminha hoje pediria pra começar coisa de milhões. Pra começar a conversa. É, teria que ser, né? Pelo mercado. Se você pede menos de um milhão, você vai ganhar menos, né? Igual aquele filme do Ray Charles, né? Se você pensa em centavo, logo você vai ganhar centavo. Se você pensa em dólar, logo você vai ganhar dólar. Lógico. Então, você teria que pedir isso. Você tem boa memória, assim, pra dizer pra nós? Qual foi o maior salário que você ganhou na sua carreira, Djalminha? O maior salário foi no Áustria de Viena. É mesmo? Lá? Porque, assim, eu tava no Lacorunha já há quatro anos e tive o problema com o treinador e apareceu uma proposta pra mim emprestada um ano financeiramente muito boa, mais pro futebol da Áustria. Eu falei, pô, já tô com 31, tava pra 32 anos e falei, pô, vou aproveitar essa oportunidade de jogar um ano na Áustria, conhecer um país novo. Foi uma ótima experiência, mas, assim, em termos de futebol não era um mercado que me atraiu pra jogar futebol, mas financeiramente foi o melhor contrato que eu fiz. O melhor disparado? Foi, foi melhor do que o do Lacorunha, apesar de ser em outros tempos. Não tô aqui me queixando dos contratos que fiz, na minha época sempre tive com bons contratos. Mas o Lacorunha realmente era um clube que pagava bem, que na época tinha uma... Campeão com você? Campeão, tinha economia boa, o time realmente tinha dinheiro. E depois, como apareceu uma coisinha melhor, falei, tem que pensar na família também. Correndo, né? E qual foi o pior salário que você teve no futebol? Você é capaz de lembrar? Eu lembro do meu pior e do meu maior em televisão. Não, no futebol o pior é assim, no início, né, quando você começa, não tem dúvida disso. Mas eu digo já sendo profissional. É, o primeiro contrato. Primeiro? É, o primeiro contrato. Foi onde? No Flamengo. É? No Flamengo, mas sim, depois... E você recebia na época ou não? Não. Também não? Também? Cajuru, acho que agora eles, assim, agora acho que tá melhor. Você tá falando sério? Agora tá melhor. Pô, o Ronaldinho ficou cinco meses sem receber salário, o Ronaldinho, o Thiago Neves? Mas é pela... porque agora tem a imagem. O David, 19 meses? É, por causa da imagem. Que é um drible fiscal. Exato. Eles pagam uma parte na carteira e o restante maior é o tal do direito de imagem. É, pela uma empresa, né, no caso. Uma empresa. Na época não tinha isso. Você dá nota fiscal. Isso, na época, como não tinha isso, eles podiam ficar até três meses sem pagar, porque depois de três meses o passe era seu. Perdi o passe. Perdi o passe. Então eles ficavam dois meses e vinte e cinco dias, vinte e seis dias, mas... Parecia ser de propósito. Aí pagavam um mês. Aí pagavam um mês. É, assim, não pagavam os três, não pagavam um. Aí foi assim... Aí voltavam a esperar dar mais dois meses e meio. Isso com um salário pequeno, né, que na época, sim, eram salários pequenos. Mas o Flamengo sempre foi assim. Isso é coisa de Flamengo, meu Deus. Eu acho que hoje a economia do Flamengo está melhor, muito melhor. Eu acho que, apesar de ser um clube maior do Brasil, dos maiores... Malmarca. É, Malmarca, né? Tem essa dificuldade administrativa, né? A culpa da Patrícia. O Flamengo é um clube muito complicado, né? Muito, né? Demais, né? Impressionante, né? Então... Correntes, né? Muito. Corneteiros. Muita. Muita gente querendo... Bem pior que o Palmeiras nesse tema que estamos abordando aqui, nesse quesito. Pô, eu acho que nós estamos falando de dois clubes bastante complicados. Palmeiras também. Demais, né? Palmeiras também muito complicado. Palmeiras até essa parte mais de corneteiro. O Flamengo, politicamente, ele é muita gente querendo estar no poder, querendo aparecer nas costas do Flamengo. O Palmeiras, o pessoal não quer aparecer, mas a política do Palmeiras também é muito complicada. Ô, Diominha, você hoje, como empresário e bem-sucedido, graças a Deus, você trabalhando no showball, que virou uma atração e virou uma maninha no Brasil, você evidentemente faz conta. Ou seja, você trabalha como se fosse um armazém. Você não gasta mais do que você arrecada, perfeito? Claro. Não pode, né? Eu te pergunto, você acha que o que nós estamos vendo hoje, o que se paga a jogador brasileiro e a técnico brasileiro hoje, é uma realidade? Embora a gente saiba que o futebol é o segundo maior negócio do mundo, só perde para o petróleo, movimenta 800 bilhões de dólares por ano, puxa vida, uma fortuna. Embora a gente saiba que um próprio empresário do futebol, o J. Avila, disse numa entrevista de Páginas Amarelas, que quem ganha menos no futebol da fatia bilionária é o jogador, que o cartola é quem mais ganha, que o empresário é quem mais ganha. Com todos esses detalhes que eu estou te mostrando, embora você já saiba, mas estou informando a você que não sabe, você acha que a conta fecha, que a conta está fechando? Porque esses dias eu entrevistei um dirigente do futebol brasileiro que acha que o futebol do nosso país está à beira de um colapso por isso. Você vê isso ou não vê? Não, eu vejo um pouco disso pela administração, porque o dinheiro está entrando, televisão, patrocínio, colocando dinheiro no futebol. E paga em dia. E paga em dia. Mas o que acontece? O administrador que está no momento, o presidente, o clube, já pega tudo adiantado de cinco anos de contrato e aí vai torrando. E quando completar esse... no quarto ano, já não tem mais dinheiro. Aí tem que renovar de novo e pegar tudo adiantado. O problema está na administração. E esse colapso com essa administração pode ser que venha a acontecer, sim. Eu não descarto isso, não, porque o exemplo que eu tenho, assim, por exemplo, a Espanha colocou muito dinheiro, na época que eu jogava lá, não era só Real Madrid e Barcelona, que esses vão ter sempre. Os outros menores tinham dinheiro de televisão, de televisão, e hoje quebraram. A maioria dos clubes quebraram porque investiram mais do que podiam e depois vem as dívidas, né, que não tem como pagar. O La Corunha, que eu joguei, foi um exemplo disso. Um time que teve estrelas de todo mundo, jogadores de qualidade de todo mundo, brasileiro, francês, de Cameroun, tudo de seleção, Marrocos, português. Hoje é um clube que está na segunda divisão do futebol espanhol, sem dinheiro e sem condições de manter, porque gastou tudo adiantado e depois vieram as dívidas. Para fechar essa parte de salário, e você, sincero, como sempre foi, diferente de polêmico, porque polêmico é o cara que fala, às vezes, uma besteira. Você sempre foi um cara coerente e de personalidade. O que o técnico brasileiro está ganhando, não está completamente fora da realidade, se você toma conhecimento que o Guardiola do Barcelona ganha 350 mil reais por mês, Djalminha? Não, eu acho que esse ponto, eu acho muito mais grave e exorbitante do que o jogador. Porque o futebol, sem um jogador, não tem. O jogador é um espetáculo, ele faz parte. Exatamente. O treinador, ele não é o mais importante de nenhum time. Não vai ser. Alguns queiram ser. É verdade, é verdade. Querem ser os protagonistas, mas quem são os protagonistas são os jogadores. E os treinadores, principalmente os brasileiros, não sei, tomou uma dimensão muito grande. Estão sendo valorizados demais. E o que eu sempre digo, não estou criticando os treinadores, que ganham muito, que se paga, problema são dos clubes. O cara não põe um revólver na cabeça e perde. Exatamente. Eu acho que não é tão determinante numa equipe um treinador. Sem um time bom, sem jogadores, não criticando, mas já falando a realidade, o Filipão, treinador renomado, campeão do mundo, pegou um time do Palmeiras que não tem jogadores de tanta qualidade, não consegue fazer milagre, não tem como. O Muricy não conseguiu, o Luxemburgo não conseguiu. Exatamente. No Palmeiras ninguém conseguiu. Então é por aí. O Eurico Miranda falou para mim, sabe o quê? Que treinador não ganha jogo, treinador perde. Você concorda com ele? Eu acho que ajuda a ganhar poucos jogos e perde muitos. Ajuda a ganhar poucos e perde muitos. Eu acho que é por aí.